Mais de metade da população do Conselho de Évora, cerca de 55%, pratica atividade física e a ter em conta a vontade dos eburenses, no prazo de um ano estes números podem subir aos 77,5%, ou seja, 3 a cada 4 eburenses praticarão desporto no prazo de 12 meses. Estas foram as surpreendentes e principais conclusões de um estudo sobre o comportamento dos eburenses perante a atividade física levado a cabo pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Évora e a Universidade de Évora. Verdadeiramente a arreter e aquilo que verdadeiramente nos surpreendeu pela positiva, desde logo o número, os 55%, é um número muito forte, muito forte. Nós tínhamos dados do Conselho do Seixal, que era um estudo, que foi o primeiro estudo mais completo que houve à volta disto, e o número do Conselho do Seixal era muito inferior a este. 55% das pessoas, dos residentes no Conselho de Évora, são praticantes. Mas se os 55% da prática desportiva por parte dos residentes no Conselho já é um número forte, há outro que assusta pela positiva. É o número dos praticantes, juntando os potenciais praticantes, aqueles que referiram que num prazo de um ano estariam a praticar ou gostariam de praticar. Três em cada quatro pessoas, refere, é um potencial praticante no Conselho de Évora. Este é um número fortíssimo. Este estudo vem no seguimento da Carta Desportiva do Conselho e começou a tomar forma em junho de 2010. Quase 24 meses depois, os resultados aí estão e não poderiam ser mais surpreendentes e animadores para um Conselho com cerca de 57 mil habitantes, segundo os últimos censos. Os resultados deste estudo foram agora apresentados publicamente no Salonobro dos Passos do Conselho pela equipa que conduziu este trabalho de investigação, constituída por Três Engana, da Divisão de Esporto da Câmara Municipal de Évora, Paulo Infante e Anabela Afonso, do Centro de Investigação em Matemática e Aplicações e Luísa Carvalho, do Mestrado de Modelação Estatística. Ana Afonso focou alguns números que acabam por ser dos mais relevantes deste estudo. 55% deles referiram praticar atividade física, 27% já praticaram no passado, mas atualmente não praticam e temos 18% que nunca praticaram. Com 95% de confiança, entre 51,9% e 59,3% dos residentes praticam atividade física. Com efeito, mais de metade da população com mais de 14 anos pratica atividade física e mais de 3 quartos está satisfeita com a oferta desportiva no Conselho. Metade destes praticantes têm entre 28 e 57 anos. Mas outra das conclusões significativas deste estudo foi o número de modalidades referenciadas como praticadas no Conselho, nada mais nada menos do que 25, sendo que as caminhadas, portanto o pedestrianismo, o fitness e as atividades ligadas à prática da bicicleta, como o ciclismo, o BTT ou o cicloturismo, aparecem à cabeça como as preferenciais. Dois em cada três eburenses disseram que começaram a praticar desporto por vontade própria, alegando as mulheres por uma questão de saúde ao que os homens acrescentam diversão e lazer. Curiosa e não menos importante foi a explicação para a não prática da atividade física. A falta de tempo foi o diagnóstico. O índice da prática desportiva é superior a 50%, tanto nas freguesias mais populosas como no Conselho, sendo que as freguesias da Malagueira e do Bacelo se destacam neste particular. Verifica-se que o índice da prática desportiva é superior a 50%, tanto no Conselho como nas quatro freguesias mais populosas. De salientar que a freguesia do Bacelo e da Malagueira é aquela que apresentam índices superiores aos verificados no Conselho na sua generalidade. A freguesia da Malagueira é onde se verifica existirem maior número de praticantes fiéis à atividade física, na ordem dos 70%. Metade dos praticantes treina em média 3 horas e meia por semana durante pelo menos 8 meses do ano. A ecopista e as piscinas municipais são os equipamentos mais conhecidos e procurados, mas a ecopista apresenta-se como um equipamento arrebatador quanto à utilização por parte dos municípios. A metade da população, reparem, estamos a falar de metade dos residentes, estamos a incluir freguesias rurais e urbanos, metade dos residentes utilizam a ecopista. Esta estimativa é uma estimativa altamente fiável, porque o erro da estimativa associado anda à volta dos 3%. Isto significa que entre 47% e 53% da população do Conselho de Évora utiliza a ecopista. Por sua vez, os eventos mais reconhecidos e apelativos para a população são o Bike Évora, o Torneio de Futebol Sub-15 Interfreguesias, o Grande Prémio de São João de Atletismo, as atividades extracurriculares e o Mecha-se. Este estudo envolveu 653 questionários telefónicos válidos a pessoas do Conselho com telefone fixo, sendo a taxa média de respostas de 96%, o grau de confiança de 95% e o erro máximo da amostra de apenas 3%. Tendo em conta o êxito da parceria constituída no âmbito deste estudo sobre o perfil dos desportistas do Conselho de Évora, a Autarquia e a Universidade de Burenses assinaram um protocolo de colaboração e cooperação futura para o desenvolvimento de trabalhos na área da atividade física e desportiva. Manuel Cancela de Abreu, vice-reitor da Universidade de Évora, considerou de grande importância esta parceria e este estudo para ambas as instituições. Estes tipos de estudos são cada vez mais importantes para nos orientarem, e principalmente neste caso o município, mas eu digo também para a Universidade de Évora. Este estudo é importante, porque nós temos um curso de desporto e um curso até de desporto e saúde, temos mestrados que visam a saúde da terceira idade através do desporto e é importante nós conhecermos estes números até para formar os nossos alunos e prepará-los para trabalharem, conhecerem melhor a população com quem vão trabalhar. E portanto, fico muito satisfeito por mais esta colaboração entre as duas principais entidades da cidade de Évora, a Câmara Municipal e a Universidade. Cada vez que há este tipo de atividades nós ficamos mais ligados e é importantíssimo esse apoio para a cidade, para o município, que haja cada vez mais interação entre estas duas entidades. Por sua vez, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Évora, Manuel Melgão, assumiu uma maior responsabilidade para a autarquia com este estudo, relevou os equipamentos e projetos municipais que levaram estes números e enalteceu a parceria e o protocolo agora assinado com a Universidade de Évora. Naturalmente que este estudo nos traz uma maior responsabilidade na procura de corresponder cada vez mais àquilo que é o desejo dos nossos munícipes. Ele revela dados importantes, mostra que a aposta que temos feito nos nossos programas municipais, nas nossas infraestruturas, nomeadamente nas piscinas, este fenómeno da ecopista que é um fenómeno realmente extraordinário e que permitiu dar um incremento àquilo que é a prática de atividade física de lazer como nunca visto, os nossos percursos ambientais, tudo isso faz parte de um conjunto de equipamentos que naturalmente estão aqui espelhados neste estudo. Quero deixar também aqui uma palavra de agradecimento à própria Universidade e à Escola de Ciência e Tecnologia, este protocolo que acabamos de assinar tornava-se uma obrigação. Depois desta excelente colaboração e que resultou neste excelente trabalho de investigação, era importantíssimo darmos esta continuidade. Está a ser apresentado o primeiro grande estudo sobre a atividade física no Conselho. Évora é um Conselho de Desportistas e os números não deixam margem para dúvidas. Mais de metade da população do Conselho de Évora, cerca de 55%, pratica a atividade física e a ter em conta a vontade dos aburenses, no prazo de um ano, estes números podem subir aos 77,5%. Música 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 Música